Ninguém hoje tem dúvida de que os veículos chineses estão chegando ao Brasil. Aliás, eles já chegaram ao Brasil. O Ronaldo Mazzara Jr., que é engenheiro eletrônico, ele tem uma experiência grande na indústria mobilística. Ele passou grande parte da carreira na Delphi, na General Motors, e hoje ele está ligado à EFA Motors. Nós vamos entender um pouco a tarefa dele na EFA Motors, que é muito interessante. Ronaldo, você me disse que tem um desafio enorme. E você está criando dois centros de tecnologias no Brasil ligados à EFA Motors. Me conta um pouco mais dessa história. Bom, a EFA Motors é uma empresa que foi criada pelo senhor Eduardo EFA, que é o fundador, e até hoje preside a empresa. E é uma pessoa com muita visão de mercado e muita visão tecnológica, visão de futuro. Ele é também engenheiro e, apesar de ser muito bom na área de negócios, ele presta muita atenção na área de engenharia. E uma das coisas que ele sentiu muita necessidade que fosse feita ao trazer as marcas, todas as marcas que ele representa no Brasil... Tem umas sete ou oito marcas ligadas. Isso, por volta de oito marcas hoje. É de prestar atenção nos requisitos locais e saber ou adaptar os veículos que ele está trazendo para a legislação local, emissões, por exemplo, e segurança ao gosto do brasileiro. Produzir veículos com design que se adequam também ao gosto do brasileiro. Então, não é só adaptar veículos vindos de lá, mas sim gerar um design novo. E isso, inclusive, já se iniciou. Mas você tem dois centros. Você me disse que um desses centros seria da própria EFA e um outro centro seria para atender necessidades da Lifan, que é uma das marcas principais. Uma das marcas que o senhor Eduardo representa na região é da Lifan Motors. Inclusive, é a marca que nós montamos os veículos no Uruguai, numa fábrica que pertence ao grupo. E a própria Lifan Motors também sentiu a necessidade de se fazer o mesmo trabalho aqui na região. Então, nós estamos montando dois centros de tecnologia. Um deles focado a atender a Lifan Motors e o outro focado a atender a EFA Motors. e todas as marcas que ela representa. Me fala, na ponta da língua, todas as marcas que você representa. Então, você tem a Lifan, a Rafay. A Rafay. Que tipo de produto tem a Rafay? A Rafay, ela produz utilitários pequenos, aqueles mini utilitários. Existem várias versões. Furgão, cabine dupla. São utilitários utilizados por pequenas empresas que precisam entregar coisas nos grandes centros urbanos. E o que mais? Shang-He, que produz o veículo M100, que é um monocab mini, quatro portas. Estamos também trazendo algumas marcas novas que vão ser anunciadas brevemente no mercado. E que já estamos em fase de homologação. A parte interessante nessa questão toda é que ele está desenvolvendo um produto que pode entrar em linha de produção na Lifan nos próximos três anos. E ele é responsável por desenhar as características do carro e criar, vamos dizer, um estilo do que seria um carro produzido em parceria entre engenheiros brasileiros e engenheiros chineses. Como é que vai ser esse desafio? É um desafio grande, porém, nós estamos tendo muito respaldo tanto da EFA Motors como da Lifan Motors para isso. A Lifan Motors, ela reconhece o Brasil como um país que tem uma indústria automobilística e um corpo técnico já bastante maduro e desenvolvido. E ela escolheu o Brasil para ter esse centro tecnológico justamente por isso. É um país que tem requisitos locais muito superiores aos requisitos chineses e dos outros mercados atendidos pela Lifan. Muito mais próximos, inclusive, do mercado americano e europeu do que os outros mercados. Então, ela conta com esse centro tecnológico para desenvolver os seus veículos, inclusive, para serem utilizados nesses outros mercados que ela atende. Então, é um desafio grande, porém, estamos tendo todo o respaldo. Você me disse que uma das virtudes aí das empresas que você representa da China é a agilidade dessas empresas. Na verdade, praticamente dessas oito marcas, todas são empresas privadas onde a tomada de decisão é feita de uma forma bastante rápida, é isso? Bastante rápida, eles têm uma estrutura bastante enxuta, bastante horizontal comparada com as tradicionais europeias e americanas que têm uma verticalização hierárquica grande e eles contam muito conosco. Eles acreditam muito no poder técnico da engenharia no Brasil. E você acha que, apesar de o Brasil ainda ter volumes limitados, essas marcas chinesas estão dispostas a fazer adequações dos produtos ao Brasil? Sim, e eu diria até que não tem volumes tão limitados assim. Hoje nós já somos o quinto maior mercado automobilístico no mundo. Então, não são volumes tão limitados assim e o Brasil, digamos assim, é uma porta de entrada para mercados mais exigentes das marcas. Ronaldo, muito obrigado pela gentileza de visitar o Automotive Business e nós voltaremos a ter contato com o Ronaldo para conhecer melhor como é que vai o projeto dele de criar um carro chinês brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. 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 Obrigado.